Salve, tropa! Mais um vídeo insano aí no canal. Dessa vez, eu trouxe a revelação do Mumbai e agora eu tô trazendo a revelação do Emolator Champions. Já que vocês pediram, eu tô tô na live FZN, tô trazendo aí um Duva Squad com FZN boladão. Rapaziada, o moleque é muito gente boa, muito humilde, joga demais. Então já acompanha o vídeozão aí e o link do canal dele tá na descrição. Agora outra coisa, rapaziada. Ah, eu consegui fechar uma parceria com a marca do meu fone. Se você quiser ter um fone igual o meu, o link tá na descrição. É só usar o cupom B4K que tu vai ganhar um desconto, hein, moleque. Tamo junto, se inscreve aí, rumo a 800k, hein, tropa. Tá chegando, hein. Deixa o likezão, é nóis. Fui. Já acompanha o vídeo, doidão. Bora onde, FZN, Sky? Ou... Foge, foge. Nex. Bora ver se o moleque é brabo mesmo, tropa. Ó, Rambão. Pega, 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 pega. Derrubar 1. Tá na segunda, tá corta, corta. Derrubar 2. Derrubar 2 já. Vou finalizar, velho. Acho que o cara... Os caras tá correndo, mano. Ah, não, tá lá em cima, FZN, com quase certeza. Ó, lá na... Esqueci o nome, velho. Guarito. Ó, o cara de tirolesa. Deitei. Ó, o outro... Deitei também. Oxi, é outro squad isso aí, hein. Já começamos o vídeo bem. Tem aqui o squad aqui. Tem aqui o squad? É. Tem na casa do quadro. Ó, tem o correndo lá na direita. Deitei lá da direita. Tem mais cara, corta. Dei capa. Deitei também. Ó o corpo. Deitei da... Deitei da tenda. Deitei da tenda. Vamos ver isso aqui. Só tem mais um. Tá descendo. Fala que eu tô sem gel. O cara doidão, mano. Já gastou todos os gels, né? Que tinha. Já sei. Caralho. Acho que os caras também tinham gel lá, mano. Tudo ficou paradão na aberto. Seleciador, curte? Curto. Seleciador aqui. Dropa. Vai abrir a mira. Deitei de trás, se a querer. Decapa. Já era. Que pariu, mano. Deitei um e deixei outro um tiro, velho. Só tinha visto dois, mano. Brotou mais um. Tinha um gel atrás de tu aí, velho. Que eu tinha dropado. Ó o outro cara lá em cima. Boa, moleque. Ai. Vê se não tem um gel atrás de tu dropado. Aí. Mira branca, mira branca. Boa. Boa, moleque. Só sobrou um. Nice. Porra, nós caímos no fim do mundo, filho. Um monte de squad. Tá maluco. Ó o cara lá na direita. Viu? Tá porra. Os caras tá telando isso aí no nosso time live. Tá em live? Tô nada. Que bagulho eu tô em full direita. Eita, matinha. Correu? Correu nada. Correu nada. Ele dropou. Ih, é de outro squad de cima. O de cima tá sozinho, filhando. Rila, 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 rila. Tem fogueira? Não. Aqui, eu tô lá. Caralho, né, esse gel Nossa, eu puxei no do chão, caralho Cê tu joga de fogueira, filho Bora que bora, que agora sai, hein O squad mil Não, foi mil não, foi direto, então eles Quer pular um, né Quer pular mil? Ninguém pula mil Pula mil 4x já Doze velha Vai ser colete, mano Foi de capa dois já Jogar de AN, velho Jogar de AN? Corajoso Milhão, né Às vezes eu brinco com ela também, mas Curto muito não Isso aqui vai dar bom, hein, tropa Isso aqui vai dar bom, hein 43 vivos Pô, aquela aqui na... a primeira Olha o cara paradão Dei dois capas, caiu Aham, minha das Tu deu tiro nele também? Dei Então tá muito Olha aquele correndo aqui Caiu Dá um lancheado aqui, velho Cara, tinha quase nada, velho Bora subir pack? Tô com dez kits Tá aprendendo de kit? Tô com três kits Tô subindo Tô subindo Tá em cima eles? Tá Celo Corre Celo que tu fala Aquele celeiro ali é o principal É Cara, me dá mentira Dei o capa nele Tá avançando Tem colete Tem colete dois aqui dentro do... Dessa casa quebrada Vou drop off de kit aqui Já tá de cá? Ah, é turco de AN Tá aqui no... É, é ele Tá aqui no muro ele Avançando Correndo Aí já tá na casa quebrada Deito dois capa Olha o outro Apareceu na direita Boa O outro daqui correu O cara roubou o kill, velho Tem cara na... Tem cara na casa quebrada aí Nossa, sou muito cara aqui Tem cara... Tem cara lá na casa É ele lá Aquele lá Eu tinha dado... Dado tiro Olha lá Eita, cara aqui Derrubou? Derrubou? Derrubou Tá rilando Tem pistola, velho Ó os caras ali Boa Um tiro Dei... Tem um capa nele Na casa... Na casa Verde aqui Foi salvar? Foi Deu bem de novo Deu bem estre... Tá todo mundo derrubado lá Só tem o cara aqui debaixo Tem o kit ainda Ó o kit Ah, ele correu Nossa, não pode deixar ele salvar Tá aqui, tá aqui Tá aqui embaixo ainda Pô, mas eu tiro o meu colete aqui É breve, FN Acho que tá contando Preciso dar uma luteada aqui, mano O cara chatão FN, consegue vir vindo pra cá? Possível Matei Matei e perdi o meu colete Tá doido Olha, a gente veio matar um... Ó o cara lá Vai ter cara aqui pra frente, mano Ó o cara aqui comigo Desce negativo Ih, é o Skadi Tem uma casa de madeira E tem uma aqui na casa Fazer granada ali de cima Subir no caso de madeira Daí que tapa Pô, pô É outro time É outro time lá em cima? É Mata o da KZL Mata o da KZL Matei, matei Eu que rajei esse cara aqui do filme que tá com a joga Ip, tá Um, tem um de cara aqui O cara levou todo mundo, velho O cara roubando um sisk todo, mané Acho que é mais de um, hein o cara lá em baixo eu tentei ah o cara roubou meu que o mané só foi vem pra cá vem pra cá fazendo matei o cara roubou meu que lá em baixo mesmo tem dois atras drop correu tô dando um capa não tô dando um capa mané de capa não da casa l não vai ter que correr a cara na linha o da o da torre não tá sem final acho a adiante ainda meu deus do céu feio tá maluco que vai aquele carro ali pra não ter o jeito dele subir a gente tem de capa tá um tiro matou 24 e já vim aqui na casa principal viu só outro em cima bocão de capa e aí eu não consegui deitar a outro plano na casa de já e tem dois embaixo tem um em cima aí com nós também aí dois em cima guardar já de baixo mano de capa nos dois velho aulas só até em cima já deu a cara ali duvido meiai um pouco correu correu pra dentro da casa chegando chegando fechou pra nós ainda vi que a gente perde naaice rapaziada vou deixar o link do canal da fzn aqui embaixo então se inscreve lá bora bater sem calo no canal dele tamo junto é nóis em nova lenda nova lenda do emuleto champions e ó b4 né tropa coisas leves é nóis ae 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 ae